Ator, encenador, que tem se destacado muito no mundo do teatro radiofônico. Abdildjuma é o nosso convidado especial para esta edição. Está no ar mais uma edição do Verde. Abdildjuma, seja bem-vindo à casa. Muito obrigado pelo convite. Espero que seja mesmo bem-vindo. É bem-vindo mesmo. É uma hora receber aqui, no meu programa Veia Artística, programa este que participam sempre aqueles artistas que têm arte nas veias. Sem a arte, eu acho que não estaria vivo. O bairro da Mafalala significa muito para si. Sim, o bairro da Mafalala significa muito. Primeiro porque eu nasci lá no bairro da Mafalala, no Núrgico, no ano de 64. Nasci, cresci e vivi lá durante muito tempo, até a altura que me casei e depois saí do bairro da Mafalala para La Holanda. E como é que foi a sua infância? Tínhamos o jogo de Berlindes, tínhamos o futebol com o xingufo. Algumas vezes também brincavamos com as meninas, mataguzana, saltávamos a corda, jogávamos neca, quer dizer, uma infância mesmo normal, de uma criança normal, que intercalava isso tudo com as aulas, não é? Também tínhamos que ir à escola, não havia como não irmos à escola. Fiz a minha instrução primária toda sem reprovar, a secundária também sem reprovar, só reprovei na 9ª classe, quando tive que parar de estudar no meio do ano para ir trabalhar, porque já tinha engravidado. Ok, ok. Isso foi uma barreira, certo? Sim, foi, mas tudo ficou superado, não é? Temos depois decidido engrenar para este mundo de teatro radiofónico, mas como foi esse processo? No teatro radiofónico foi um pouco depois, porque antes tinha entrado mais no teatro retálogo, não é? Ok. E algum tempo depois, acho que por aí em 87, 88, fui convidado pelo menos para lá para ir fazer teatro radiofónico. Aí é quando tenho a sorte de fazer um curso de teatro radiofónico na própria Rádio Moçambique. E desde 89 então me decidi a abraçar o teatro radiofónico e de lá para cá não mais parei. Cumprei-te ao mar, 1989. Uma grande peça, interpretada também por grandes figuras. Ok. E uma das figuras é a Maria Pinto de Sá, um grande abraço, ela está na beira agora. E foi uma honra ter que contracenar com a Maria Pinto de Sá, porque, como todos sabem, a Maria Pinto de Sá é uma artista categorizada e foi uma honra mesmo. Pela primeira vez fiz um papel de um doutor. Saiu-se bem? Eu não sei. Talvez aqueles que esperaram, não é? Eu acho que sim, porque afinal de contas eram peças que eram muito bem ensaiadas. No meio disso, quer dizer, não tínhamos como não fazer bem. E o teatro radiofónico tem uma boa componente que é, se fez mal, pode repetir, não tem problemas, porque não é indireto, não é? Mas será que há uma diferença comparativamente ao teatro do palco? As técnicas do teatro radiofónico são muito diferentes das técnicas do teatro do palco. Porque no teatro radiofónico nós usamos a voz e, em alguns momentos, alguns sons que são adicionados, por exemplo, buzinadela, o mongiro das vacas, o chilear dos pássaros. Há essa diferença. Enquanto que o teatro do palco só corre-se a diversas coisas, que é os adereços, só corre-se a própria expressão facial do ator. Então, isso tudo ajuda mais no teatro de palco. Mas já no teatro radiofónico só temos a voz. Que, de certa forma, há uma necessidade de transmitir uma emoção. Exatamente. E tudo isso é transmitido através da voz. Portanto, se a pessoa está zangada, se é um velhote, se é uma criança, se está fazendo papel de alguém que está alegre, quer dizer, tudo isso, todas essas emoções só podem ser transmitidas a partir da voz. Qual é o estado de saúde do teatro radiofónico? O teatro radiofónico, eu posso dizer que, ao nível de Moçambique, continua de pé. Pese embora muitas pessoas pensem que o teatro radiofónico morreu porque deixou de existir o programa Zena Aberta. Mas o teatro radiofónico não morreu, não. Antes, pelo contrário, estou num projeto há cinco anos. Durante esse período todo, o teatro de rádio continuava a ser produzido e a ser transmitido. Posso dizer com muita garantia mesmo que o teatro radiofónico em Moçambique continua vivo, sim, senhor. E goza de boa saúde. E goza de boa saúde, tanto mais que eu estou lá. Quer dizer, não estou a dizer aquilo que estava a dizer, não. Estou a dizer exatamente aquilo que eu próprio estou a vivenciar. Por acaso, já está há 30 anos de carreira. Em novembro do ano passado, completei 30 anos de carreira. Foi uma alegria a homenagem que me foi feita, que foi mesmo no estúdio auditório da rádio Moçambique. Por sorte, até esteve lá o administrador Barros. Foi uma alegria completar 30 anos de carreira e uma carreira ininterrupta. Portanto, durante esse período todo, pelo menos estava em algum projeto radiofónico. Ok. Nunca tive um ano em branco em que não tivesse nenhum projeto radiofónico. São 30 anos ininterrupta. E o lema do Abdul Jumassam foi tornar o teatro radiofónico imortal. Imortal. Desde que eu decidi isso, para mim mesmo, estou a conseguir manter o teatro radiofónico. Estou daqueles indivíduos que faço tudo por tudo para estar ligado ao teatro de rádio. Um projeto social onde estamos a falar, por exemplo, da malária, do HIV, de uma série de coisas mais ligadas à comunidade. Portanto, sempre estive ligado ao teatro de rádio. E, oxalá, que tenha amanhã continuadores deste projeto que eu sempre disse que gostaria que o teatro radiofónico não morresse. Ainda nessa linha de pensamento, tem um projeto que se destacou bastante, Ouro Negro. Fale-nos um pouco desse projeto. É um projeto que há cinco anos está vivo e está aceso. A radionovela é transmitida em quase todas as rádios comunitárias. É transmitida pela Antena Nacional e também é repetida nas capitais provinciais. O Projetor Negro fala de saúde, fala da vivência, fala daquilo que acontece nas comunidades. Da inserção da mulher na sociedade, da poligamia. A juventude, a gravidez precoce, os casamentos prematuros, o meio ambiente, o HIV, gravidezes não desejadas, a violação sexual, a violência doméstica. Quer dizer, é um projeto bem nutrido porque os escritores, quando escrevem, eles fazem as pesquisas, os assuntos que têm que depois entrar no teatro radiofónico, no roteiro. Depois temos a sorte também de, a maior parte dos temas que são tratados, primeiro a um encontro com os parceiros, por exemplo, se nós queremos tratar, por exemplo, do aleitamento da criança. Nós precisamos de buscar subsídios no Ministério da Saúde, por exemplo, para sabermos como é que isso funciona, qual é o benefício de uma criança ter o leite materno durante seis meses, porquê que isso tem que acontecer. Então, temos os parceiros que conversamos com eles, que é para podermos transmitir uma mensagem que é aquela que de facto é a verdadeira. A pergunta que não posso deixar aqui de fazer, que está bem relacionada a esse projeto Ouro Negro. O que mais vale? Ser polígamo ou mulheringo? A preferência seria ter apenas uma mulher, não é? Mas aí está o próprio Reglo de Ambo, que é o papel que eu fiz lá, estava mesmo a caminho da segunda mulher. Mas isso chama-se polígamo. Se tiver que escolher entre uma e outra, eu prefiro ser um polígamo, porque o polígamo é aquele que tem as mulheres determinadas. Eu tenho duas mulheres, eu tenho três mulheres, são aquelas três que eu tenho. Agora, um mulheremo, um mulheremo é aquele que sai à rua, à torta e à direita, quer dizer, é aquele que gosta de mulheres, por isso me chamam de mulheremo. São exemplos de colegas, assim. Acho que não vou fazer aqui a menção. Bom, existem muitos. O normal é ficar-se com uma mulher e ponto final, não é? Mas se tiver que ficar com mais do que uma, ok, acaba ficando polígamo, não é? Agora, o projeto Ouro Negro conta com quantos intérpretes? É uma família muito grande, por aí 24, 25, 14 meninas, meninos, rapazes mais pequeninos, temos meninos de por aí 8, 10 anos. O projeto Ouro Negro é isso, é a comunidade. Então, na comunidade existem essas faixas etárias todas para poder fazer a interpretação. interpretação. Temos também o projeto Os Intunáveis. Ah, Os Intunáveis. Os Intunáveis. Os Intunáveis. Os Intunáveis são mesmo Intunáveis, quer dizer, são... Não são Intunáveis. É uma turma de pazes e raparigas, não é? Vão aprontando, mas ao mesmo tempo, nas falhas, eles têm sempre um ensinamento, também aprendem lá dentro do grupo delas como é que tem que tratar o seu namorado. Quer dizer, é uma turma que, apesar de aprontarem um bocadinho, mas eles, a maior parte das vezes, eles ensinam-se entre si. É mais uma radionovela educacional. Educacional. Exatamente, exatamente. Para a juventude e não só, mesmo para os adultos, né? Acabam também aprendendo alguma coisa com os intunáveis. E quais são as plataformas que nós podemos encontrar? Para além das redes comunitárias, também pode-se ouvir a partir do próprio Facebook, porque sempre que a peça estiver pronta, é colocada lá, que é para permitir que as pessoas possam escutar. Podem também baixar o aplicativo Ouro Negro e poder escutar em casa, pelo caminho, através da rádio, no carro. Quer dizer, há diversas plataformas que vivem. No interior, temos reparado que as pessoas escutam através da própria rádio mesmo, da rádio e a essência, a partir das rádios comunitárias. Mas chegámos a essa conclusão que, no interior, as pessoas escutam o teatro rádio e a partir das rádios comunitárias. Abdel, só para fechar, vamos viajar um pouco para o mundo cinematográfico, que a última aparição foi no filme Comboio de Sal e Açúcar. Como é que foi? Foi o meu último filme, num total de 8. Participar num comboio de sal e açúcar foi uma outra experiência, porque estávamos numa situação de guerra, onde, apesar de eu ser o chefe de comboio, viajávamos com uma escolta militar, que também tinha um comandante. E nessa história de comandante e não comandante, quer dizer, quem tem arma é quem é mais comandante. É isso. Então, em algum momento, por exemplo, eu queria dar ordem para o comboio arrancar e o comandante dizia, não, não podemos arrancar agora. Tinha como dizer, apesar de eu ser o chefe de comboio. E depois, a outra coisa que gostei é que tive a sorte de contracenar com uma naipe de atores, que praticamente são os atores daqui de Moçambique. Abdel Satar, Mário Majaia, Alvin Rosa, o Vitor Raposo também esteve lá. E depois tivemos dois atores estrangeiros, um brasileiro e um angolano. Foi uma experiência muito boa. Positiva. Bem positiva. E depois, quer dizer, a outra coisa que foi diferente é que tudo acontece dentro do comboio. O filme inteiro. O filme, a maior parte do filme acontece dentro do comboio. Em algum momento, o comboio para, as populações descem para ir buscar água, para ir buscar não sei o quê. É mesmo comboio, de sal e açúcar. No verdadeiro sentido. Exatamente. Também, na Reta Fortunada, eu gostava de ficar mais tempo aqui a conversar com Abdel. Há muita matéria, muita coisa boa. Há muito conhecimento aqui. É uma biblioteca viva. Deixa aqui ficar algumas considerações. Só dizer que os que estão dentro do teatro de rádio, por favor, que peguem um teatro de rádio avante, que me ajudem a levar este caminho do teatro de rádio mais à frente. E que não seja apenas o Abdel Juma a única pessoa a desejar que o teatro de rádio não morra. Que as pessoas continuem a pegar isto acerto. Ficou aí a dica. Acho que viu para a Catar. Abdel Juma foi o nosso convidado especial para esta edição do Vé Artística. Desde já quero agradecer a Isabel por ter recidido espaço aqui no Mais Glamour Barb Shop. Muito obrigado. Olha, Ivan, eu não tenho tempo de assistir o teu programa. Não há problema, não há problema. Vá agora ao nosso YouTube, o Bruno Channel Oficial. Tem lá toda a nossa programação. Estarás a par de todas as novidades aqui do seu programa Vé Artística. Não só. Siga-nos também no Instagram, Facebook. Estarás a par de todas as novidades. Eu sou Ivan Alás. Até a próxima. Tchau. Tchau.